Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Santana, sejam muitíssimo bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês a música de Amado Batista, Folha Seca. Espero que gostem, curtam e compartilhem o vídeo. Se ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal, beleza? Vamos nessa? Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Com teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Foi isso aí galera Se gostou Deixa seu like Não deixe de se inscrever Caso você ainda não seja inscrito E muito obrigada Por estarem aqui comigo Até o próximo vídeo Se Deus quiser